Fala galera, você está no The Games Brasil, eu sou o Davies Nunes e trago mais uma Game News pra você. Hoje é uma notícia muito chata, mais uma vez vamos falar de canais hackeado. Hoje, domingo, dia 13 do 12 de 2020, tivemos o canal do conhecido youtuber Ei Nerd, o Peter Jordan, seu canal hackeado com mais de 10 milhões de seguidores. E galera, não é normal, isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, é em todo o mundo. A forma de invasão dos canais é a mesma e dá pra gente contar nos dedos os youtubers brasileiros que tivessem seus canais hackeados nos últimos 60 dias. Vamos começar pelo Drops Games, com mais de 120 mil inscritos. Depois tivemos o Rato Borrachudo, com mais de 4 milhões de seguidores também hackeado. Tivemos o Zangado, recentemente, há 15 dias atrás, com mais de 4 milhões de seguidores hackeados. E hoje, dia 13 de dezembro, tivemos o Ei Nerd do Peter Jordan, com mais de 10 milhões de seguidores. Eu disse 10 milhões de seguidores, galera. É um dos maiores canais de cultura pop do mundo. No Brasil, ele é o maior. O Peter Jordan, o prejuízo dele, assim, é enorme, porque ele tem vários negócios associados à internet, associado principalmente a YouTube. Ele tem muito patrocínio, ele faz muito conteúdo patrocinado. E ele não perdeu simplesmente do canal, ele perdeu a sua conta. E dentro desse canal, dentro dessa conta, ele tem vários canais, porque o YouTube permite pra nós criarmos outro canal dentro da nossa conta. Queremos criar mais de um canal. Eu mesmo, por exemplo, tenho dois canais, mas são contas diferentes. No caso do Peter, não. O Peter tem mais de um canal. Ele tem cerca de 3 ou 4 canais dentro da sua conta. Então, ele perdeu toda a conta. Nesse momento, toda a conta dele está sem o acesso. Ele está sem acesso a todo o conteúdo dele de YouTube. Nesse momento, ele gravou um vídeo. Eu assisti um vídeo dele pelo canal Ei Nerd. Ele teve acesso ao canal... Recentemente, ele gravou um vídeo pelo canal Peter aqui, que é o Peter Jordan. Nesse canal, ele conseguiu gravar. Mas a outra conta, onde tem o canal de nerd de negócio, o Ei Nerd, tem o canal da esposa dele e vários outros canais, ele não tem acesso nesse momento. E é uma burocracia, galera, pra recuperar isso. A gente sabe que não é fácil. Imagina pra ele, que é um YouTube conhecido, é um dos maiores YouTubes do mundo, está tendo dificuldade. E pra nós que somos pequenos, se viemos a perder o canal. Então, galera, muito cuidado. Força pro Peter pra que ele recupere o seu canal. Afinal de contas, o Peter é um cara muito bacana. É um cara muito humilde, multimilionário. É um cara de sucesso na internet. Ele não tem mais que provar nada pra ninguém. É um cara vencedor. Mas ele tá sempre ajudando as pessoas. Há um tempo atrás, nós tivemos aí um caso do YouTube que perdeu o seu canal. Teve o seu canal deletado. É o Narrando a Cena. E o Peter foi um dos caras, assim, do YouTube. Acho que... Eu considero o Peter o maior YouTube do Brasil, tá? Nós temos outros YouTubers aí que faz conteúdo pra criança, mas que fala muita bobagem. Mas o Peter não. O Peter é um cara muito humano. E ele foi um dos caras que mais ajudou o Narrando a Cena. Ele ajudou demais. E ele, assim, tá sempre pronto pra ajudar os YouTubers. Ele é um cara que, dependente do tamanho dele, do espaço que ele ocupa na mídia, na internet, no YouTube, ele dá atenção pra todos. Então, eu tenho certeza que, como ele disse nesse vídeo aí, tá rolando um vídeo aqui atrás, esse vídeo aí, ele falando da perda do canal, como aconteceu. Eu recomendo você ir lá no canal e assistir. Está no canal Peter aqui, tá? Esse vídeo, pois o E-Nerd, ele não tá tendo controle desse canal mais e dos demais canais também. Ele tá explicando como tudo aconteceu. Sempre com aquela história. Vem um e-mail e, infelizmente, não foi ele. Foi um sobrinho dele que acessou esse e-mail. Ele tava distraído, assim, naquele churrasco de fim de semana. E o sobrinho chegou e falou, ah, tio, veio um e-mail aí sobre o Cyberpunk pra testar. E tem que testar no seu computador. E ele falou, vai lá, coloca lá, tal. E aí, ele não deu atenção. E aí, foi nessa, nessa hora que ele pecou. Infelizmente, aconteceu do jeito que os caras queriam. E ele tá tendo uma maior dificuldade pra recuperar, porque é muito difícil falar com o pessoal do YouTube. O suporte, assim, é muito difícil. E imagina pra ele, que é grande, ele tá tendo toda essa dificuldade. Agora, nós, pequenos, se viermos a passar por isso. Por isso, galera, não vamos facilitar. Fiquem atentos. Se você tem 10 inscritos, se você tem 100, tem 1 milhão, tem 10 milhões, todos têm que ter cuidado. Não facilite. E não fique abrindo esses e-mails que vêm aí com extensão desconhecida. De preferência, não abra na sua conta principal. Abra no computador à parte. Muito cuidado, pois isso não vai parar por aqui. Tá virando moda. E eu não sei como é que tá em outros países, mas aqui no Brasil, o negócio tá feio. Nós estamos tendo uma média de um canal, um canal hackeado, grande a cada duas semanas. Sem contar os pequenininhos que não aparecem. Beleza? Essa foi a The Game News de hoje. Lembrando que daqui a pouco tem live às 8h20 e tá rolando uma promoção aqui no canal do Playstation 4 bem aqui em cima. Se inscreve, vai lá, participa. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, recomenda pros amigos e até o próximo, se Deus quiser. Fui! Se você é como eu, gosta de games, se inscreve-se no canal, deixa o seu like pra que você receba mais vídeos como esse.